Passando no início do vídeo pra dar duas dicas pra vocês, hein? Além desse conteúdo que você assiste no YouTube, 3 horas da tarde lá na NUTV, o link tá aqui na descrição. Sabia que agora a gente tem um canal de cortes da Live do 101? Tô falando, pô, tá na descrição. Criei um canal secundário, já se inscreve, todo dia vai ter vídeo lá naquele canal também. Serão cortes aleatórios que acontecem nas lives e tudo vai ser postado naquele canal. Vídeos de ali no máximo 1, 2 minutinhos. Então já se inscreve, fica por dentro do canal secundário também. Então além de vídeo todo dia aqui no canal principal, vai ter vídeo também todos os dias no canal secundário. Fechou? Fiquem com o vídeo, tamo junto, é nóis. Bom, Ruiacup All-Star 2021 Finals, dia 2, vencedor do jogo 3. Perspectiva nova para oi. Postada há um mês atrás. Vamos ver de qual é que é? É um homem, né? Duro, duro, mas é um homem. Começar a lagar, vocês me avisam aí. Poxa, o mirado lá é azul bebê, velho. Tá lagando, né? Tá lagando, né? A HUD dele é... não é dois dedos, pô. Vamos curar. Não, não é dois dedos. Essa HUD é o que, pô? Tem quatro dedos? Essa HUD não é dois dedos? Não, mano. Nossa senhora, esse trefezinho dele cansado. É preciso. O link de... Tá na rua, meu link de... Tá na rua, meu link de... Três dedos? É, ele atira na esquerda, dá pra ver que ele tem um botão de atirar na esquerda. Ele agacha lá em cima ou na esquerda. Olha o tamanho do analógico, o tamanho da minha bi... coisa, velho, minha birula. Tamanho desse analógico, louco. O efeito dessa M4 é muito foda, pô. Poxa, por que tu tá na mochila dele? Cara, ele deita na esquerda com o mesmo botão que ele atira, velho. Meio exótico, eu diria, né? Mas, ó, ele entorta no mesmo lugar que a gente. Botão de recarregar, cara, é universal esse botão de recarregar, mano. É sempre ali embaixo, velho. Botão de pular também, vai, eu dei ali. O botão de... ah, não, o botão de deitar lá em cima, o botão de agachar na direita. E o botão das armas, ó, sempre ali, velho. É padrão de todo mundo deixar o botão das armas naquele campo. Ah, esse terra tá jogando, pô. Final de campo. Não, a movimentação dele é meio dura, pô. Mas a maioria desses caras da China tem essa movimentação assim, mano. Lógico, você vai ver um Order, por exemplo, é uma outra gameplay, pô. O bichão joga solto. Mas você vai ver o cara é MVP de tudo, mano. O cara sempre é MVP das paradas, velho. E isso que eu fico de cara, mano. É o campo da Rui, né? Rui a Cup. A Rui é... É como se fosse uma... É como se fosse, não. É da Nimo, né? A gente tem a Nimo aqui e eles têm a Rui lá, tá ligado? São a mesma empresa. E lá a Rui ia dar um puta apoio pro game, velho. Investe uma puta grana. Não, é estranho, é estranho, é estranho. É a mesma coisa de você ver um jogador de futebol que não pedala, que não finta, que não faz nada, só faz gol. Sabe aquele centroavante? Duro, duro. Aquele centroavante que só tem altura, pô. Faz uns gols tudo estranho, mas faz gol. Tá ligado? Tipo, pro objetivo do bagulho é fazer gol, né? O cara faz gol. O jogo não é bonito, mas ele cumpre o objetivo. O parabéns é a mesma coisa, a movimentação dele não é das melhores. Mas ele cumpre o objetivo de que que é? Matar e ganhar play, pô. O importante é, né? É o MVP, é o título. Eles mudaram a tag dele, a MV, caramba. O analógico mexendo é engraçado, né? Parece que ele tá mexendo com o dedão, pô. Ele é mó lento pra mexer analógico. Mas já tá com o daquilo, velho. Peter Crouch. Um lucatone. Tá ligado? Ok, ok, ok. Esse bug aí. Eu, esse bug dá um cover do caramba, velho. Nossa, um bugzinho desse aí. Eu já não gosto... Eu já amo bug, pô. Já gosto pouco. Um bug desse aí é um puta cover, mano. Eles vão pegar a altura. Assim, meio futurista, meio futurista. Mas é um bug que dá um puta cor. Parece um carro da Fórmula 1, louco. Peraí, é um carro da Fórmula 1? Parece um carro da Fórmula 1, mano. Será que a inspiração é pra ser um carro parecido com o carro da Fórmula 1? Pô, parece muito, mano. É um carro da Fórmula 1, então? Pô, eu não tinha repensado atenção. Nunca prestei atenção nisso, não, velho. É um carro da Fórmula 1 mesmo, cara. Verdade, ó. Só que um carro da Fórmula 1 é o futurista. Olha lá, ó. É meio futurista. Olha o spoiler do carro, que estranho. Pô, bem que o Global poderia trazer um carro da Fórmula 1, né? Mais puxado pro... Mais puxado pro realismo. Tipo, um carro mesmo que o 1x1. Eu acho que ele é legal, velho. Que isso? Gritaria, gente. Pra que isso? Não precisa disso. Se na bala eles ganham a 7. Cara, lembra quando a Loops Lembra quando a Loops Foi jogar a PEC? Lembra quando a Loops foi pra PEC? Lógico que não foi a Loops inteira, né? Foi só o Dadinho, o Becker e... Caio? Não lembro quem foi naquela época Caio, Caio, isso E nós falamos, caralho, mano Os caras vão se perder na movimentação dos moleques Que nada, pô O jogo deles é diferente do nosso, mano O jogo em si, o jogo mesmo O jogo, o PUBG Mas assim, eu acho que um 4x4 Pegando a sete, colocando o 4x4 no global No global Contra esses rapaz aí Agora, em partida É o dos 500, né? Clica não Primeiro strafe do carrilho O cara já se perde tudo, pô Já ganha, é isso E eles usam muita Red Dot nesse PUBG, velho Muita, muita, muita Red Dot computação Clica está aqui Já nos Búsak Clica Тoman A-9 A Fantanga, A automa Whether Não passa A-9 A-1 A-3 Question V! A-9 A-2 Muito estresse Eu acho que dois times diferentes Eita porra Eu acho que eu estou a salvar 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 O que é o Nouveia? O Nouveia vai vir aqui. Vamos lá já. Vamos lá já. Vamos lá. O Nouveia é o Nouveia. Nouveia, Nouveia, Nouveia. Nouveia, jogou muita bola. Nouveia! Nouveia! Jogou muita bola, velho. Quem que era nesse final, pô? Quem que é esse, cara? Quem será que é, pô? Hum? Só que não dá pra saber os caras colocam o nome diferente, pô. Mas jogou muita bola, um x3, pô. Não, 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 não. Não, 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 não Não tem kentan aqui, não. Da hora, velho. Da hora. Foi difícil de achar uma play dele, porque... Primeiro que ele não grava, né? Geralmente essas partidas aqui é a galera que grava e posta no YouTube. Eu não sei se ele, ele que postou. Porque esse canal aqui também não sei se é dele. Mas é difícil achar umas partidas da hora, mano, dele pra reagir, tá ligado? Geralmente a partida com pouca kill, umas duas, três killzinhas, a play parada. Essa aqui pra mim foi mais animadinha. Mas é isso, tamo junto.